Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu me chamo Isabela Fernanda e o vídeo de hoje eu vou iniciar com vocês aqui um vlog de crochê, minha gente! Vocês sabem que eu amo gravar vídeo aqui pra vocês, né? Vlog de crochê, passo a passo. Então, tem vários passo a passos aqui no canal, inclusive essas peças que eu vou mostrar aqui nesse vlog tem passo a passo aqui no canal. Tanto do tapete quanto da passadeira pra vocês fazerem aí e montar o seu joguinho de cozinha. Eu vou mostrar pra vocês, gente, os materiais que eu utilizei pra fazer as minhas peças. Eu utilizei aqui o fio boca azul número 6 na cor laranja e utilizei também aqui o boca azul na cor prata. Todos eles são número 6 e pra trabalhar com fio número 6 eu utilizei agulha para crochê 3,5 milímetros. Gente, eu acho que vocês vão amar. Como eu falei, já tem passo a passo aqui no canal. Esse vídeo não é o passo a passo, é o vlog, né? É uma resenha das peças pra vocês saberem o peso do jogo completo, por quanto eu vendo. Eu sei que vocês gostam bastante desse tipo de vídeo. Então, assistam o vídeo até o final, gente. Deixa aí o seu comentário, o seu joinha. Vamos agora a essa produção linda. Vou mostrar agora todos os detalhes das peças para vocês. Gente, esse lado tá até arrumadinho, mas quando vira pra cá, olha a bagunça que tá aqui, minha gente. Essas sobrinhas, eu preciso fazer uma produção com elas. E eu tô muito animada, por quê? Eu quero fazer vários tapetes, tanto colorido, degradê. Quero fazer várias combinações, vou trazer vlog de tudo pra vocês. E quero fazer uma promoção com esses tapetes. Eu acho que eu já falei isso pra vocês em algum dos vídeos que eu postei. Por quê? Não adianta ficar com essas sobrinhas de fio, porque essas aqui tá bem bagunçada, né, gente? Eu quero fazer os novelinhos, né? Igual eu já mostrei pra vocês em outro vídeo. Essas bolinhas aqui estão aqui porque eu, como eu falei já também pra vocês, elas... Eu fiz essas bolinhas antes de ter aquela maquininha, né, de enrolar os fios, aquele enrolador de fios. E acabou que o tempo foi passando e eu não enrolei esses fios aqui, mas eu vou enrolar, por quê? Fica, é... Fica mais fácil, fica mais organizado. Tá essa bagunça, gente? Porque eu tava fazendo uma peça e eu vou pegando as bolinhas, ó. E aí, elas vão se desarrumando. Aí, eu vou pegando um pedaço de fio pra colocar as minhas etiquetas e acaba que eu vou bagunçando tudo. Desse lado aqui, ó, eu desmanchei uma peça que eu tava fazendo, tava dando errado. Eu desmanchei e a linha tá aqui embolada. Eu não fui enrolando na mesma hora, então, eu vou ter que desembolar essa linha aqui. Tem umas flores aqui também, ó. Que eu tô... É... Vou fazer aqui uma produção e vocês vão ver também no canal. Gente, essa flor é muito linda. Olha só, é a flor real. Tem vídeo aula passo a passo aqui no canal. Tem vídeo aula de todas essas flores aqui, gente, ó. Eu vou fazendo e vou deixando aqui. Essa daqui, olha que lindeza. Gente, esse passarinho, ó. Ele tá... Ele tá bem aqui no muro cantando. Então, por isso que vocês estão ouvindo. Ele sempre... É... Sempre... Nesse horário, ele tá vindo ali pro muro e fica cantando. Tem essa aqui também, ó. Todas elas têm passo a passo. Então, gente, desse lado tá essa bagunça. Aqui eu vou arrumar essa bagunça. Mas eu queria mostrar pra vocês aqui um pouco mais, né? Por trás dos bastidores. Esse lado aqui tá até organizadozinho. Aqui tem peças que eu estou gravando vídeo aula. Aqui é vídeo aula nova. Essa aqui já tem vídeo aula no canal. Eu estou fazendo outra peça, gente. Porque esse trilho de mesa tá sendo um sucesso. Que é aquele trilho de mesa coração, ó. Olha que lindo, gente. Fica muito lindo. Então, são peças que eu tô gravando. E tá essa baguncinha aqui. Porque eu preciso finalizar. Aqui tá os meus quadros, ó. Eu tenho que dar uma geral aqui no ateliê, gente. Porque tá com poeira, né? Eu não posso deixar as minhas coisas empoeiradas. E tá desorganizado. Olha só. Eu amo essa frase. Você sonha, Deus realiza. Então, é isso. Eu vou organizar essa bagunça que tá aqui, né? E vou fazer a resenha completa desse jogo que está maravilhoso. Eu vou arrumar aqui, gente. Mas eu tinha que mostrar pra vocês, né? Deixa eu mostrar uma outra coisa aqui pra vocês também. Vocês têm me perguntado... Isabela, como eu faço pra comprar o fio Boca Azul? Gente, pra comprar o fio Boca Azul... Eu sempre deixo o link aqui abaixo na descrição do vídeo. Do Instagram. Vocês podem entrar em contato com eles lá pelo Instagram. Olha só os contatos aqui, gente, ó. Tem o contato do site. Tem o contato do Instagram. E tem o número do telefone também. Se vocês quiserem entrar em contato lá, né? Direto com a fábrica. Pra comprar esses fios diretamente de fábrica. Eu amo trabalhar com esse fio, gente. Ele é super macio. E vocês estão vendo, né? As cores são lindas. Cecília tá aqui com a minha caixinha de etiquetas. Gente, e ela tá bagunçando tudo. Deixa eu mostrar aqui, filha. Olha só. Ela já tirou a maioria. Essas etiquetas, vocês também têm me perguntado. São lá do Ateliê Zebra, gente. Eu também deixo o link aqui abaixo na descrição do vídeo. E, gente, não tá focando. Mas, olha que linda. Essa daqui é a etiqueta acrílica. Veio nesse tamanho aqui também, gente. Ó, pra colocar em bolsa. Olha que lindeza. Também tem as de couro, né? As de couro sintético. Essa é a dourada. Tem várias, gente. Olha essa daqui. Lindas, né? Dá todo um charme na peça. Eu amo colocar... Desfocou, minha gente. Amo colocar essas etiquetas nas minhas peças. E aqui a caixinha, ó. Peça analisada com a minha marca. Ateliê Isabela Fernanda. Então, Cecília tá por aqui, porque vocês sempre sabem, né? Cecília tá sempre aqui perto, minha gente. Vou organizar essa baguncinha, porque o começo desse vídeo já tá enorme, né? Mas, eu quero mostrar sempre um pouco mais aqui do meu ateliê. Pra deixar vocês aqui mais pertinho de mim também. Vamos lá, vou arrumar essa bagunça. E vamos agora à resenha da peça, né? Porque tá linda demais, minha gente. Pronto, gente. Ficou melhor agora a visão, né? Antes de mostrar aqui as peças, eu tinha que mostrar o depois. Mostrei a bagunça do antes e agora o depois. Aqui já estão as minhas peças. Esse material eu deixei aqui, porque eu estou fazendo uma produção. Então, eu deixei ele aí separadinho. Aqui estão as minhas peças. Eu vou abrir pra mostrar aqui todos os detalhes pra vocês. Gente, já tem videoaula passo a passo aqui no canal dessas peças. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo. E aqui, eu já separei também essas fraldas, gente. Porque vocês sabem que eu faço algumas costuras, né? E eu faço bordado também na fralda. Então, tá separado aqui. Tem oito peças, porque eu vou finalizar essas fraldas e vou colocar o bordado. Eu já coloquei a barrinha de tecido aqui, ó. Em todas elas. A imagem tava escura, né, gente? Já fui colocando as barrinhas. Eu gosto de colocar assim a barrinha em todas. E depois eu saio finalizando. Colocando o bico entre meio, fita. E fazendo bordado pra finalizar elas. Então, preciso entregar essas fraldas. Estão aqui separadinhas já pra me fazer. Agora, eu vou abrir essas peças pra vocês verem o resultado, minha gente. Tô apaixonada. Gente, abri aqui a minha peça. E olha que tapete mais lindo. Esse modelo, gente, super rápido, fácil, econômico. E olha que cores lindas. Esse laranja, gente, ele ainda é mais forte a cor do que a cor que está aparecendo aqui na imagem. Porque tá um pouco nublado. Mas, é muito lindo esse laranja. E olha que lindo ficou esse tapete, gente. Como eu falei pra vocês. Um modelo super econômico. Ele é bem rápido de fazer também. Eu tô apaixonada. Gente, esse bico. Ele é muito lindo. Olha só os detalhes desse bico. Coloquei aqui a minha etiqueta. Eu coloco nas três peças. Vocês têm me perguntado. Isabela, você coloca a etiqueta em uma peça apenas ou você coloca em todas as peças? Quando é assim, gente, ó. Aqui é um jogo de cozinha. Tá aqui as outras peças que eu vou abrir pra vocês. São dois tapetes, né? Do mesmo tamanho e a passadeira. Eu coloco a etiqueta nas três peças. Quando eu faço o jogo de banheiro, se for três peças, se for cinco peças, eu coloco a etiqueta em todas as peças também. Então, ó, porque às vezes, por exemplo, um jogo de cozinha, né? A cliente, ela bota a passadeira em um lugar e os tapetes em outros. Então, vai ficar sempre com a etiqueta, sabe? Eu acho que fica mais bonito também. Mas, se você preferir, você pode botar só na passadeira ou só em um tapete. Vai dar preferência de vocês. Gente, olha só. Eu iniciei aqui com esses leques. Vocês sabem que eu tô amando fazer começos de tapete usando esses leques. Eu acho que fica um charme e fica bem fácil de fazer também. E aí, eu iniciei com cinza. Tem vídeo aula, gente. Passo a passo desse modelo aqui no canal. Tanto desse tapete menor, quanto da passadeira que eu vou mostrar pra vocês. Assistam o vídeo até o final pra não perder nenhuma dica. Porque aqui eu falo peso, valor, medida. Passo todos os detalhes da peça. Mas, já tem a vídeo aula passo a passo, né? Aqui no canal. Eu sempre deixo passando no final da tela. Vocês clicam lá na foto e vai diretamente para a vídeo aula. Vale muito a pena fazer esse modelo. Vocês vão amar. E se você já fez ou se você fizer, deixa aqui abaixo nos comentários. Falando o que é que você achou. Se você gostou. Se você já vendeu. Me deixem aqui abaixo nos comentários, gente. Eu amo ler o comentário de vocês. Então, vamos lá. Aqui, eu iniciei com o cinza. Na cor... É... No boca azul é a cor prata, né? E fiz aqui uma sequência de carreiras com esse leque. Gente, eu também tô amando fazer aqui a lateral do tapete com o leque. Porque ele deixa o tapete lindo. O tapete, ele fica bem estruturado, ó. É aquele tapete que a gente joga e ele fica bem certinho. Não fica embabadado. Fica muito lindo o tapete. E é um modelinho super lindo. Vocês gostaram, gente? Me deixem aqui abaixo nos comentários. Fiz uma carreira aqui, ó. Com prata, né? E fiz uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito... Nove carreiras com laranja. E aí, eu comecei a intercalar as cores aqui, gente, ó. Fiz uma carreira com prata, né? Que é a cor cinza. Uma carreira com laranja. E quando eu comecei o bico, eu já iniciei com a cor cinza também. Ficou assim. Esse... Essa carreira aqui, eu poderia ter feito ela com outra cor também. Poderia ter feito com laranja. Mas eu acho que assim, gente, ficou perfeito, né? Assim, o bico, ele ficou lindo. Eu poderia ter começado a intercalar as cores, ó. A partir dessa carreira. Mas eu achei que aqui ficou perfeito. Quero saber a opinião de vocês. Isabela, mas quanto ficou medindo esse tapete? Gente, esse tapete, ele ficou com um tamanho maravilhoso. Ele ficou bem grande, ó. Deixa eu... É... Olha, gente. Olha que imagem linda. Meu Deus, tô apaixonada, gente. É muito lindo esse modelo. Ele ficou com a medida de 75 centímetros de comprimento, gente, ó. Sempre conto aqui de uma pontinha do picô até a outra. Eu tô amando gravar vídeo assim. É... Eu já perguntei a vocês em um vídeo se vocês preferiam que eu gravasse assim com o celular segurando. Ou se eu deixasse ele no tripé. Antigamente, eu sempre gravava vídeo assim. Aí, depois, eu comecei a deixar ele paradinho no tripé, né? Mas vocês gostam mais quando eu faço vídeo assim. Porque vocês veem mais os detalhes, né, gente? Por exemplo, aqui, ó. Eu posso vir aqui um pouco mais pra trás e vocês veem todo o detalhe da peça. E olha que perfeito, minha gente. Eu tô encantada e apaixonada. Esse jogo, ele já está vendido, graças a Deus. A minha cliente, quando viu, ela se apaixonou também. E ele está reservado. Ele está vendido, né? Eu marquei o dia. Eu sempre, quando eu faço uma venda, eu marco o dia pra cliente vir buscar. Porque se eu não tiver gravado ainda a resenha, né, gente? Eu já venho aqui mostrar todos os detalhes pra vocês antes de entregar as peças. Por quê? Porque já fica aqui uma combinação de cores que vocês podem utilizar, né? Essa combinação, gente, do laranja com cinza. Ficou muito linda. E eu amo gravar vídeo pra vocês. Vocês sabem, né? Então, tenho que fazer a resenha da peça. Porque vocês também têm dúvida em questão de valor. Querem saber por quanto eu vendo. Então, eu acho que esse vídeo, esse tipo de vídeo ajuda bastante. E eu amo gravar esse tipo de vídeo também. Tanto gosto de gravar passo a passo quanto vlog, né? Vocês veem aí vários passo a passos e vlog no canal. Então, gente. Então, gente. Agora, eu vou abrir a passadeira. Eu vou abrir o outro tapetinho pra vocês verem. E antes disso, deixa eu falar quanto eu gastei de fio pra fazer essa peça. Eu não pesei as cores separadas, gente. Me desculpem. Eu acabo esquecendo e não peso as cores separadas. Mas, se você vai fazer o seu jogo de cozinha, as três peças, você precisa ter dois cones da mesma cor, na cor laranja. Se você quer fazer na cor laranja. E no cinza, você precisa ter apenas um. Não vai utilizar tudo, gente. Tanto do cinza. Do cinza vai sobrar mais, né? Quanto do laranja. Então, vai sobrar fio. Eu vou pesar o jogo completo pra vocês verem quanto eu gastei de material também pra fazer o jogo completo. Só pra fazer um tapetinho como esse, eu utilizei 320 gramas, gente. De fio pra fazer só esse tapete. Eu acho que ele é um tapete super econômico. Por quê? Mas, é mais de 300 gramas, Isabela. Mas, gente, ficou com a medida de 71 centímetros de comprimento por 51 centímetros de largura. Então, ele ficou um tamanho excelente. Olha só, gente. Deixa eu mostrar aqui nesse ângulo pra vocês também. E ficou um tapete bem lindo, né? Eu amei, amei, amei. Eu quero fazer outras combinações de cores. Inclusive, eu comecei a fazer ele na cor vermelha. Vermelho com o areia. Gente, tá ficando perfeito. Vou trazer o vlog dele pra vocês. Me deixem aqui abaixo, nos comentários, ideia de combinações de cores. Que eu quero usar essas combinações de cores e trazer vlog mostrando as combinações de cores que vocês me deixarem aqui abaixo nos comentários. Eu vou escolher algumas e trago aí o vídeo mostrando essa combinação pra vocês. Então, vamos lá. Deixa eu abrir aqui mais esse tapetinho. Pra vocês verem certinho, gente. Olha só. Olha que lindeza, minha gente. Tava dobrado, mas ele fica bem certinho. Olha só. Que lindo. Fica aquele tapete bem retinho. Não fica aquele tapete embabadado que a gente precisa tá sempre arrumando, né? Eu passei a mão aqui pra ajeitar porque ele tava dobrado. Mas ele fica super certinho, gente. Olha só. Vai ficar lindo na cozinha da cliente. Dá pra usar. Gente, quando é jogo de cozinha assim, você pode usar em outros ambientes também da sua casa. E você pode dar essa ideia pra sua cliente. Ela não precisa usar apenas na cozinha. Eu sei, né? Que pelo nome jogo de cozinha a gente já entende que é na cozinha. Mas dá pra usar no quarto. Eu sempre dou essa dica pras minhas clientes. Tem algumas clientes que me perguntam. Isabela... Deixa eu faixar aqui um pouco, gente. Pra vocês verem melhor. Tem algumas clientes que elas me perguntam. Isabela, onde eu posso usar essa peça? As clientes de vocês também fazem essas perguntas pra vocês? E eu amo, gente, conversar com as minhas clientes. Porque eu acho que deixa elas mais perto de mim, sabe? É bom sempre a gente tá conversando. E tirando as dúvidas das clientes da gente, né? Então, elas me perguntam. Isabela, onde eu posso usar essa peça? E quando é assim, gente. As três peças, passadeira e os dois tapetes. Eu sempre dou a opção que elas também podem usar no quarto. Dá pra utilizar na porta. Gente, no quarto ela pode utilizar um tapete de cada lado da cama. Ela pode utilizar apenas a passadeira em um lado. Ou na parte do pé da cama, né? Ela também pode utilizar a passadeira. Ela pode utilizar um tapetinho desse na porta dela de entrada da casa. Ela pode utilizar na porta do quarto. Então, gente, é um leque de possibilidades. Tem clientes minhas que compram a passadeira pra usar em cima da mesa. E colocar os dois tapetinhos, ó. Um na frente do fogão e um na frente da pia. Tem clientes minhas que compram a passadeira pra usar em cima da geladeira. Então, gente, é um leque de possibilidades. São muitas opções que a gente pode dar pra nossa cliente. Agora eu vou abrir a passadeira. Então, foi 320 gramas pra fazer cada um desses tapetes. Isabela, e se eu quiser vender... Isabela, por quanto você vende? Se eu quiser vender, olha, gente. Por quanto você vende apenas um tapetinho desse, gente? Se eu fosse vender só um tapete desse, eu venderia entre 40 e 45 reais. Só um tapete, né? Então, eu colocaria esse parzinho aqui por 80 reais ou por 90 reais, né? Se eu vender por 40, dá 80 reais o par. Se for por 45, dá 90 reais o par. Eu falo assim entre 40 e 45. Por quê? Porque se a cliente comprar mais peças, gente, eu dou sim um desconto pra minha cliente. Pra ela ficar feliz e pra ela comprar mais peças. Isso sempre funciona pra mim. Então, eu quero passar essa dica pra vocês. Por quê? Eu quero que vocês vendam bastante também. E eu tô fazendo algumas promoções aqui no meu ateliê. E tem dado muito certo, gente. Tem dado muito certo pra mim. Então, eu quero sempre falar, assim, um pouco sobre isso nos vídeos. Por quê? Porque pode ser que você esteja vendendo menos, que você esteja com peças aí que tá parada na sua casa. Ou até mesmo que você esteja com... Que você nem esteja com peça parada, mas que você quer chamar mais clientes. Você quer uma clientela maior. Então, a promoção, gente, a promoção, ela chama bastante cliente. Vale muito a pena fazer promoção. Vamos lá. Vou abrir agora a passadeira, né? Porque a pessoa que quando começa a falar, vocês já sabem. Mas eu sempre digo pra vocês que toda dica, gente, toda dica é válida. E se você usou uma dica, não deu certo, use a outra. Até que vai dar... Alguma delas vai dar certo pra você. Eu tô falando pra vocês aqui as coisas que eu faço. Que dá certo pra mim, né? Que eu consigo vender, graças a Deus. Eu sou muito grata a Deus, gente. Porque... Ai, Deus é muito lindo, né? Então, vamos lá. Vou abrir aqui a minha passadeira pra vocês verem. Pronto, gente. Abri aqui essa passadeira. E olha como ela ficou linda, gente. Ficou bem grande. Eu costumo fazer as minhas passadeiras entre 1,15m e 1,30m. Essa passadeira aqui, ela ficou com... Eu coloquei os tapetes aqui, gente, ó. Na cadeira. Até estendido aqui na cadeira. Então, a minha passadeira, ela ficou com a medida de 1,22m de comprimento. Contando aqui de uma ponta. Eu vou tentar não mexer tanto o celular, gente. Pra vocês não ficarem tontos, né? De uma ponta até a outra. Ficou com a medida de 1,22m. E de largura, gente. Ficou de largura. Contando sempre da ponta do picô até a outra. Ficou com 51cm. Igual o tapete... É... O tapete menor, né? Que ele tá aqui. Então, olha só. Você pode tirar foto da passadeira, gente. Até em cima da mesa. Aqui eu tô gravando em cima da minha mesa. Tá dando pra vocês verem aqui as cadeiras. Então, você pode tirar foto da passadeira em cima da mesa. Pra você mostrar a sua cliente, né? Que ela pode usar como trilho de mesa. Você pode tirar foto da sua passadeira lá no quarto, gente. Ao lado da cama. Pra você dar opção também pra cliente. E mostrar em fotos. Por quê? Porque quando a gente vê a foto da peça. De como ela pode ser utilizada. Eu acho que fica mais fácil. Eu quero fazer isso também. Tirar umas fotos ao lado da cama. Pra postar, né? Pras minhas clientes verem. Eu sempre só falo. Mas eu quero tirar essas fotos também. Então, eu tiro foto da passadeira em cima da mesa. E também envio pra cliente. E aí já é a opção, né? Pra elas saberem que pode usar como trilho de mesa. Dá pra você tirar foto da passadeira em cima da sua geladeira. Pra elas verem também que dá pra usar, né? Como... Dá pra usar em cima da geladeira. Tem clientes que usam no balcão, gente. A gente pode utilizar de várias formas, né? Como eu falei pra vocês. Então, agora eu vou pesar a minha passadeira. Eu também coloquei aqui a etiqueta. Ó, como eu falei pra vocês. Eu coloco em todas as peças. Eu vou deixar o link do Ateliê Zebra na descrição desse vídeo. Vocês vão lá no Instagram. Conversa com Karina. Gente, ela é um amor de pessoa. E o Ateliê Zebra, ele tem frete fixo de 15 reais. Para qualquer lugar do Brasil. Então... É... Vale a pena, né, gente? Porque é uma assinatura nas nossas peças. E eu acho que deixa a peça muito, muito linda. Eu amo colocar as etiquetas nas minhas peças. As minhas clientes, elas têm gostado bastante também. Então, agora... Então, agora eu vou pesar tanto a passadeira. Se eu não estou enganada, ela ficou com 570 gramas, gente. Eu utilizei 570 gramas de fio pra fazer a passadeira. Mas agora eu vou pesar a passadeira. E os dois tapetinhos pra gente ver, né? Quanto de material precisa pra fazer esse jogo lindo. Pronto, gente. Liguei aqui minha balança. Se eu coloquei o caderno pra facilitar na hora da pesagem, né? Então, deixa eu botar aqui só a passadeira pra vocês verem quanto eu gastei. Pra fazer só a passadeira. 567 gramas, gente. Ó, pra fazer só a passadeira. Agora, deixa eu colocar os tapetinhos. Deixa eu ajeitar aqui. 1,2 kg. 2,4 gramas, ó, gente. Pra fazer esse jogo de cozinha com 3 peças. E as peças nos tamanhos ótimos, né? Não são aqueles tapetes pequenos. São os tapetes nos tamanhos ótimos. 75 centímetros. Então, olha só, gente. Agora, como tá aparecendo a cor. Linda, né? Essa combinação, gente. Do cinza com o laranja. Dá super certo. Fica muito, muito linda. Então, agora eu vou abrir as peças novamente. Pronto, gente. Abrir aqui as peças novamente. Eu tô encantada. Apaixonada. Porque é muita lindeza, minha gente. A luz aqui tá me ajudando. Mas não está aparecendo totalmente a cor que a peça é. Mas vocês viram aí? Quando tava na balança, é aquela cor. Exatamente aquela cor, gente. Isabela, por quanto você vende um jogo de cozinha como esse? Vocês lembram, né? Que eu falei que um tapete a gente pode vender aí entre 40 e 45. Esse é o valor aqui que eu vendo, gente. É a minha realidade. Mas eu também posso colocar valores promocionais, né? Vai depender muito. Eu já falei pra vocês que todo mês eu quero colocar um modelo em promoção. Porque tem chamado bastante cliente. E eu quero continuar fazendo isso pra vender mais, né? Pra vender bastante. E eu vou colocar esse... Eu vendi esse jogo de cozinha por 160 reais. Porque fica aí na faixa de 160 a 170 reais. Essa minha cliente, ela comprou o jogo de cozinha e comprou um parzinho de tapetes. Então, eu vendi esse jogo de cozinha por 160 reais, gente. Esse foi o valor que eu coloquei nas três peças. Passei pra vocês o valor separado, né? Nos tapetes. Mas as três peças eu vendi por 160 reais. Vocês gostaram? Esse vídeo, ele ficou bem longo, né, gente? Mas eu tô amando gravar esse formato de vídeo, assim, com mais detalhes. Mostrando um pouco mais do meu ateliê. Eu espero muito que vocês estejam gostando. Me deixem aqui abaixo nos comentários se você tá gostando desse formato, assim, né? Mostrando um pouco mais da minha realidade. Um grande beijo. Deus abençoe a sua vida, as suas vendas. Eu espero muito que vocês façam esse modelo, né? E que vocês vendam bastante, gente. Se você fizer esse modelo, se você já fez, me marquem lá no Instagram. Que eu amo ver as fotos de vocês, das peças lindas que vocês fazem, gente. Grande beijo e até o próximo vídeo.